Nosso produto aqui é orgânico, sem veneno, não tem adubo químico. E a gente leva direto para a mesa da gente, consumir as famílias. E a gente está com 80 famílias só entregando, sem atravessador, a gente entrega direto para o consumidor. E a gente leva direto para o consumidor. Aqui é a parte de Doña Petrona, uma grande diversidade que foi semada neste último mês. A gente vê do poichiche, de fevereiro e de navio para as folhas. Tudo é comestível, sem foi semada depois da recolha do maíz, ou apenas ao mesmo momento, um pouco antes. O maíz foi semada e depois foi semada novamente no mês de avril. Então, na milpa que a gente chama, é o campo de maíz, mas não é um campo de maíz, é um campo de grande diversidade. E há sempre um momento onde há de leguminais. E, quando eles sêmem também o maíz, o maíz se met com o haricô. Então, há sempre um mistério de plantas, de tuberculas, de folhas, de graça. Então, é realmente a cultura em associação. E aí Então, há sempre um mistério que a gente chama, é um campo de maíz, mas não 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 é um campo de maíz. Então, há sempre um mistério que a gente chama, é um campo de maíz, mas não é um campo de maíz, mas não é um campo de maíz, mas não é um campo de maíz. Então, há sempre um mistério que a gente chama, é um campo de maíz, mas não é um campo de maíz. Então, há sempre um mistério. Então, há sempre um mistério que a gente chama, é um campo de maíz, mas não é um campo de maíz, mas não é um campo de maíz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto